Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem tá aqui, Luiz, tem que ser Luiz Otávio, pode ser Luizinha, se não, hein? Gustavo, Maria Luísa, Marcelo, Maria Clara, Pedro Henrique. Cadê os outros, gente? Estão dormindo? Estão comemorando o Big Brother ainda? Sei lá. Bom dia, Maria Clara. Gente, olha só, eu só preciso que vocês me ajudem. Eu não lembro se eu passei o capítulo 4 todo, se eu vou iniciar o capítulo 5, porque semana passada nós não tivemos aula, foi feriado. Em compensação, essa semana a gente vai ter hoje, vai ter de novo depois, vai ter amanhã. Aí vai dar pra compensar o tempo perdido da semana passada. Eu só precisava que vocês... Eu só preciso que vocês me ajudem, por favor, a me dizer onde eu parei exatamente. Eu acredito, gente, que eu parei, eu vou só voltar as páginas aqui, pra gente poder checar direitinho. Bem, aqui é da professora Eliane, essa parte do livro é dela. É, aqui já é minha, eu lembro que isso aqui nós fizemos. O senhor já finalizou o capítulo 4. Já finalizei? Já. Ai, que bom. Então, eu vou iniciar o capítulo 5, né? Vamos iniciar o capítulo 5, vamos ver o que tem pra hoje. Vamos iniciar o capítulo 5, então deixa eu ver aqui, eu tenho o texto, capítulo 5, porque o primeiro texto sempre começa comigo, lembra, gente? O primeiro texto sempre é do professor de gramática, lembram disso? Eu não sei o que está acontecendo, porque o meu computador está dando... O que está acontecendo aqui? Deixa eu interromper isso aqui, que aí daqui a pouco volta, né? Nossa, mas a nossa sala está cheia. Quem é essa daqui, gente? Tamires? Quem é essa Tamires aqui, turma? É a luna nova desse ano. Ah, luna nova? Não entrou agora não, não entrou a ministra do ano. Ah, tá, já sei. Então, vamos lá, Juna Flávia, Fernanda, todo mundo acordou, olha, acorda, menina! Então, vamos lá, deixa eu ver se... Voltou, viu, gente? Estava... Não, não voltou. Não voltou, eu não sei o que está acontecendo com esses livros. Vamos voltar aqui, vamos me interromper de novo, né? Até agora eu estava indo, né? Vamos ver se vai de novo. Vamos compartilhar a tela de novo. É assim, né? O vivo é assim. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que o negócio não vai. Vamos lá de novo, vamos interromper de novo o negócio. Então, vamos mudar a tela para ver se ele volta, né? Para ver se é assim, se ele não quer falar comigo. Eu não sei por que eu entrei nisso aqui, mas a gente tira também. A gente volta para o Saz. Ei, que legal, Ronaldo. Viu, gente? Foi o Saz que parou. Não tem que legal? Mas a gente tenta de novo, né? A gente tenta e ao vivo é assim mesmo. Eu sei que vocês estão sem sono. Vocês acordaram exatamente essa hora para me ver numa quarta-feira. Estão muito felizes. Enquanto isso, a gente vai virando. Não adianta apertar, 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 que daqui a pouco vai demorar. Está fazendo mais sozinha. Por que é que está apertando um por um? Porque estava, tá? Eu já fiz isso várias vezes. E nisso, a gente vai relembrando, turma, olha que bacana o que nós já passamos por esse ano de pandemia. Vocês terão história para contar um dia, né? Imaginem, eu fiz parte da pandemia. Eu vivi a pandemia. Vamos lá. Eu passei quase sã da pandemia. Nossa, gente. O Aikai, lembra, gente, que a gente avisou por isso tudo? Está voltando por início? Bom, na verdade, o Lelê, o que acontece? O Sainz... Já faz anos 90. Aí ele mesmo voltou para o livro sem eu ter mexido, entendeu? Ele voltou para o início. Antes de começar a aula, nós professores já temos que deixar as páginas abertas, porque ele não entra na hora. Tem que fazer isso antes, entendeu? Aí o meu teavô, de alguma forma, e daqui a pouco... E aí, voltamos. Voltamos. Vocês estão vendo aí a tela bonitinha, né? Então, vamos ampliar isso. Vamos ampliar, ampliar, ampliar. E aí, agora está indo, turma. Então, olá. Meu nome é Ronaldo Ferreira. Não sei, Gustavo. Joinha. Meu nome é Ronaldo Ferreira. Nesse momento, estou representando o colégio Marcos Jodí, Sulacap, como seu professor de gramática. Uma coisa eu tenho para te falar. A nossa aula de hoje vai bombar muito mais do que a live do Sorriso Maroto. Então, vamos lá, turma. No sinal, o Bruno deu a camisa verde, o vocalista do Sorriso Maroto. Eu vou doar o meu geleto, tá, gente? Um beijo para a Perdigão, um beijo para a Seara. Até tem um QR Code aqui do lado. Só você clicar que tem ofertas maravilhosas. Obrigada, americana. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Transformando as dificuldades em facilidades. Bem, gente, o tema é bem interessante. Transformando as dificuldades em facilidades. Nós estamos vendo que tem uma escada, né? Como que a gente pode interpretar isso? Depois, nós estamos vendo o Monte Vereste, que é aquele belo relevo que vocês aprendem na aula de geografia. Conforme nós vamos subindo escadas, galvando as escadas, é como se nós estivéssemos escalando o Monte Vereste, né? Super interessante, né, gente? Hoje em dia tem esse recurso, né? Você coloca um porcelamato líquido no chão, é como se você estivesse pesando no mar, né? No mar congelado. Como se você estivesse, sei lá, levitando entre as nuvens. Eu acho o máximo esse tipo de coisa. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, turma. O próprio Big Brother tinha muito isso, o chão do Big Brother. Não sei se vocês viram. Observe atentamente a peça publicitária da página anterior, a publicidade, né? Ela fez parte de uma campanha promovida no ano de 2017 por uma associação estadunidense. O texto em tradução livre diz o seguinte, para alguns, isto é o Monte Vereste. Ajude a construir mais instalações para pessoas com deficiência. Gente, isso é incrível, né? Para nós, que é uma coisa comum subir um lance de escada para uma pessoa que é portadora de deficiência, é como escalar o Everest, né, turma? Número 1, faço uma descrição dessa peça publicitária em relação aos aspectos visuais, espaços e materiais técnicos utilizados. Por que o motivo a imagem do Monte Vereste foi utilizada nessa campanha? Eu acho que a gente explicou a pouco, né? Explica a mensagem, o efeito provocado, eu acabei de falar. Qual é o público-alvo, objetivo dessa campanha publicitária? Comente com um beijo, professor, eu te amo. Viu, gente? Corporea Tata Werneck. Qual é o público-alvo, gente, dessa campanha? Turma, eu vou perguntar de novo, tá? Eu acho que vocês estão sendo olhentos devido ao horário. Então, deixa o Ronaldo perguntar de novo. Qual é o público-alvo? Para que tipo de pessoa é esse tipo de campanha? Deficiente, físico. É, mas... Não, acho que são para as pessoas normais, para elas ajudarem a construírem mais instalações, no caso. Tá, olha só. Eu ouvi o Gustavo falando aí deficiente, eu ouvi alguém falando pessoas normais. Quem foi que falou pessoas normais foi no ano? Isso. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, eu não posso chamar... Não fiquem chateados por falar, tá? Eu sou professor de vocês, eu tenho que orientar. A gente não pode chamar alguém de deficiente, porque a partir do momento que eu chamo alguém de deficiente, significa que aquela pessoa, ela não tem validade nenhuma, ela não tem serventia nenhuma. Então, eu tenho que falar que essa pessoa, Gu, é portador de uma deficiência. Ou seja, eu sou inteligente, eu sou um ser que raciocino, mas eu tenho limitações, eu tenho uma deficiência na minha perna que impede de eu andar. Então, eu sou portador de alguma deficiência. Eu nunca posso chamar alguém de deficiente. Ok? Oi, tá voando. Não é físico, deficiente físico. Mas se eu falo que é a mesma coisa do que ser um deficiente físico? Fala mais alto, Lelê. Eu não tô te ouvindo. Ser portador de uma deficiência é a mesma coisa do que ser um deficiente físico, nesse caso? Não, Lelê. Porque se eu falo que alguém é deficiente, a palavra, a significação da palavra está dentro da totalidade dela. Significa que aquela pessoa não tem mais como se recuperar, aquela pessoa não tem como fazer uma fisioterapia, como se ela não tivesse mais chance de sair daquela condição. E quando eu falo que alguém é portador de uma deficiência, é que aquela situação pode ter uma melhoria, pode ter um grau de evolução, já a questão que o Luan falou sobre a questão normal. A pessoa que é portadora de deficiência, Luan, ela também é normal. Porque eu não posso falar... Porque a partir do momento que eu fale que existem pessoas normais e anormais, eu tô estabelecendo um tipo de preconceito com a outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vamos falar. Vamos ao chat, o nosso chat está bombando. Bom dia, Letícia. Maria Clara, bom dia, bom dia. Então, bom dia, eu pensei que vocês estivessem falando alguma coisa ali. Quer dizer, estão falando, é bom dia, pessoas educadas, não bom dia, né? Então, eu não estou falando que ele não deu bom dia, é mal educado, não, tá? Em sua opinião, qual é o impacto da peça no público? Com esse impacto, o objetivo da campanha é alcançado? Em sua opinião, qual é o impacto da peça no público, gente? Como é que você enxerga isso, gente? Tipo, você fica pensando, né? Realmente, é tão fácil pra mim subir uma escada, mas pra outros é um sacrifício. Porque, às vezes, não tem uma rampa pra ajudar, nem nada. Eu acho, eu acho não. É como se você estivesse se colocando no lugar do outro, né? Caramba, às vezes você para pra pensar, cara, nossa, isso pra mim é tão comum, é tão normal. É um ato normal, é um ato comum, é um ato simples que eu faço no meu cotidiano. Mas uma outra... A gente não para pra pensar, caramba, eu acabei de me jogar na cama. Será que a gente pensa como que um portador de deficiência, será que ele vai se jogar na cama? A gente não para pra pensar isso, né? A gente só para pra pensar sobre isso a partir do momento que nós tivemos contato com alguém. Cara, me desculpa, professor, que eu cheguei a tarde. Eu passei a... Tá, meu irmão, sem problema. Então, olha só. Vamos à... A próxima página, né? Então, olha só, gente. Um cartaz, um banner, um spot. Fizeram parte de uma campanha publicitária lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para as eleições de 2014. Já estavam nascidos, gente? Converse com seus colegas e responda os itens. Qual é a função do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, gente? Então, vamos lá, gente. Legitimar os processos eleitorais e zelar por eles. Eu vou colocando aqui, gente. Eu vou soltando e vocês vão completando a questão, tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Um alistamento. Estão vendo aí no chat, turma? É a resposta da B? É a 1A. Ainda é na A, isso? É. Quando for a B, eu vou colocar um B, tá? Para vocês não se perderem. Obrigado. Obrigado. Carinha, a gente está no capítulo 5. Na questão... Deixa eu ver qual é a página aqui. Porque... Página 90. Página 90. Página 90. Obrigada. Página 90. Que objetivos teria uma campanha publicitária promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral? Levante hipóteses. Qual seria, gente? Conscientizar a população acerca de seus direitos e deveres no que se refere às eleições. Então, vamos lá. Conscientizar a população... A população acerca dos seus direitos e deveres... no que se refere... no que se refere... no que se refere... às eleições. turma B também está no chat, tá? Tá? considerando a publicação... considerando a publicação a seguir do site do TSE, que informações aparecem a respeito da composição dessa campanha voltada para as eleições de 2014? Então, está aqui, né, gente, com gráfico, campanha acessibilidade de eleição de 2014, veiculação até 7 de 5 de 2014. Olha, vai fazer... vai fazer aniversário, hein? Maio está chegando, né? Cartais, formato PDF, banner, Facebook, spot MP3. Eleitores com limitações não têm que passar com dificuldades na hora de votar. Olha que bacana, gente, eles criaram, né, o slogan da campanha em uma escada, fazendo com que o eleitor, que é portador de deficiência, tenha dificuldade, né, para poder acessar. É só pedir transferência para a sessão especial até 7 de maio. E tem uma sessão especial... Caramba, gente, isso é uma baita de uma, né, falta de respeito. A pessoa é portadora de deficiência, vai colocar para ela subir, sei lá, um lance de escada. Pelo amor de Deus, né, gente? Cartaz, banners, spot. Lê, lê, lê aí, por favor, o cartaz. Está conseguindo ler? Pode ler? Ah, tá, aqui do lado. Posso ler, sim? Por favor. Cartaz é uma peça publicitária de composição gráfica, verbo-visual, utilizada das mais diversas formas e dimensões. Pode ser afixado em muros, paredes, automóveis, painéis, outdoors e etc. Seu conteúdo verbal geralmente não é longo, já que ele representa a síntese de uma mensagem. Confira o exemplo ao lado da campanha do TSE. Só um minuto, gente. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu pego muito no pé do nono ano com isso. Por exemplo, um professor pede para o aluno fazer um cartaz. O aluno escreve mais do que tudo. Se é um cartaz, tem que ter mais figura a texto. Para ficar mais educativo. Isso, exatamente. Você olha e você já entende no cartaz. Sim, exatamente. Quem pode ler banner? Obrigado, Lelê. Nada. Alguém gostaria de ler banner, turma? Lelê, vai você mesmo, por favor, porque o povo está... O termo banner designa dois tipos de peças publicitárias, que se distinguem principalmente pela sua confecção e divulgação. Ele pode indicar uma espécie de bandeira, confeccionada em plástico, tecido ou papel, impressa e exposta em via público, postes, fachadas e etc. Quem adora banner é a professora de história de vocês. Pode significar uma espécie de mensagem verbovisual curta, formatada num arquivo como imagem e disponibilizada na web, em posts nas redes sociais, como publicação lateral em sites, como no exemplo. Já a espote é uma peça publicitária que utiliza recursos sonoros, locução, uma ou mais vozes, música e efeitos. É um fonograma, isto é, uma faixa de áudio. Obrigado, Lelê. Com base na leitura do cartaz e do banner reproduzidos anteriormente, responda as seguintes perguntas. Aqui, tá, turma? Estão lembrando mais ou menos? Qual o público-alvo da campanha presente nessas duas produções? Lembra lá do primeiro também, turma? Do Monte Everest, né? Qual o alvo da campanha presente nessas duas produções, né? Pessoas com alguma deficiência, tá falando aqui, pessoas com alguma deficiência física, né? Algumas dificuldades de mobilidade. Então, vamos lá. Professor? Oi? Isso também vale para idosos? Porque idosos também não conseguem algum subir escada. Alguns têm uma certa dificuldade. Mas tem alguns idosos, Letícia, que não são portadores de deficiência e tem alguns... Foi a Karen, professor. Oi? Foi a Karen que perguntou. É, Karen. Obrigado, Letícia. Tem alguns idosos que eles até praticam atividade física, Karen. Então, a gente não pode generalizar que são para os idosos, né? É mais para um portador mesmo de deficiência. Então, vamos lá. Pessoas com algum tipo... Portadoras, né? No caso, me esqueci qual é a questão. Dois? Dois? Ou com alguma dificuldade de mobilidade. Eu não sei se é em que página. O Gustavo está dormindo, meu filho. Não, eu sei se é em que página. Ah, tá, deixa eu... Acho que era só o texto, essa página. Página 91. Justifique, né? Está dizendo também, né, gente? Justifique que essa mensagem se destina também a todos os cidadãos brasileiros que devem conscientizar-se da necessidade de assegurar os direitos eleitorais de todos. Ou seja, todo mundo tem direito ao voto. Se eu, como órgão governamental, não faço que esse meu portador de deficiência tenha uma via de acessibilidade, como que ele vai ir para poder votar, né? Professor, a justificativa pode ser porque está escrito no texto? Sempre tive essa dúvida. Não. Ah. Não. Professor, eu justifique a sua resposta. Por quê? Porque, assim... Quando eles colocam a escada para pessoas deficientes, eles colocam meio proposital. Como se eles quisessem que elas não votassem. Porque eles sabem o que pode causar. Mas aí também, Karen, isso é muito particular, né? Porque, exemplo, alguém pode ser portador de uma deficiência física. Isso não quer dizer que a pessoa tem uma deficiência intelectual. Porque tem algumas pessoas que têm uma deficiência intelectual, uma deficiência mental. Nós vemos, tem casos de retardamento, tem casos de pessoas que não respondem por si na questão de intelectualidade. Tem algumas pessoas que têm tanta dificuldade na parte intelectual de raciocínio, de pensar que alguém tem que responder por ela na questão de fazer as suas coisas quanto cidadão. Então, eu não acredito que isso seja uma coisa proposital, mas acredito que isso seja uma coisa esquecida. É como que se invalidasse aquelas pessoas por não ser a maioria. A gente poderia conscientizar as pessoas... Ainda na 3A, né, gente? A justificativa. Conscientizar as pessoas... Conscientizar as pessoas... Da necessidade... De assegurar... Os seus... direitos e dos outros, né? Quais elementos visuais são comuns ao cartaz e ao banner? Olha lá, gente. Possui um fundo roxo, então vamos lá. Professor, também eles também têm por objetivo trazer a mesma informação, só que de modo diferente. Sim. Mas é a mesma foto. Então vamos lá. Possui um fundo. Aqui é pra gente falar da parte visual, entendeu? Possui o fundo roxo. A gente pode colocar assim, contestando... as frases que estão escritas em preto e amarelo, não é isso, gente? Não, branco e amarelo. Ah, tá. Obrigada. Estão escritas em branco e amarelo. O logotipo... O logotipo TSA e o hashtag vem para a urna, que serve para a difusão da campanha de judiciais. Então a gente vai falar também. O logotipo... O logotipo... O logotipo... O logotipo... O logotipo... Que diferença se nota entre o cartaz e o banner? O que explica essa diferença? Vamos lá, turma. Pode copiar aqui, gente, vocês? Vocês podem copiar daqui da tela? Então vocês copiem até aqui, o cartaz apresenta um breve texto na sua parte inferior esquerda, o que não aparece no banner. Para copiar até onde? Até aqui, primeiro, até no banner. Tchau. 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 Tchau, turma. Depois do ponto, vocês coloquem assim, a comunicação... Olha, eu vou editar. A comunicação... Nas redes sociais... É dinâmica... Dinâmica... Aqui, olha, como se escreve dinâmica com acento, olha. Aqui o meu cursor aqui. É dinâmica e rápida. Ponto. Ponto. Aí vocês vão escrever assim agora. Aí vocês estão vendo essa última frase que está aqui na tela de vocês? A informação textual... Estão vendo? É isso que é para copiar? Aí vocês agora copiem isso aqui tudo. A informação textual poderia vir como texto da própria publicação nas redes. E aí vocês estão vendo? É isso que vocês podem ver. É isso que vocês estão vendo? É isso que vocês estão vendo? Posso ir para a próxima, turma? Eu já pedi... Deixa eu copiar. Estou lá na sala. Estou lá na sala. Posso? Só um minuto, Karen. Qual é a ideia expressa por meio da disposição gráfica das frases do cartaz e do banner? Explique. Olha só, gente. A frase em amarelo está disposta como se fosse uma escada. Vamos lá. A frase em amarelo está disposta como se fosse uma escada. Vírgula. Posso? Posso? Representando a dificuldade... Que os eleitores... Com limitações de movimentação... Poderiam... Poderiam... Poderiam ter... Poderiam ter... Depassar... Para votar. Ponto. Turma, está faltando menos de um minuto. Nós iremos cair. Daqui a pouco a gente vai voltar, né? Sim, 7h50. Professor, depois de movimento é o quê? Limitações de movimento...